No Tag de Volta e galera, uma péssima notícia hoje sobre o jogador Jeromel e vamos falar o que aconteceu com ele agora. Mas antes eu quero só pedir pra vocês irem lá na CosTV, que é uma nova plataforma de vídeos onde vocês ganham dinheiro por seguir perfis, por comentar vídeos, assistir vídeos, dar like em vídeos. Então vai lá e me segue, eu tenho que bater uma meta lá mano, chegar nos mil seguidores, então entra lá mano, te cadastre e me segue, é muito rápido, tu não paga nada, é totalmente grátis, beleza? Vai lá então na CosTV pra fortalecer. Galera, então o Grêmio divulgou uma nota hoje sobre uma lesão de Pedro Jeromel, exatamente Jeromel, que acabou de voltar de lesão, né? Teve um ótimo jogo aí contra o Cruzeiro, mas infelizmente, infelizmente o Jeromel acabou tendo uma nova lesão. Até porque ele voltou de lesão e às vezes acontece mesmo de um jogador sentir logo após voltar de uma lesão, até porque a lesão do Jeromel foi uma lesão bem extensa, né? De diversos meses. Então a nota do Grêmio foi o seguinte, que o Grêmio informa que o zagueiro Pedro Jeromel foi submetido a exame de ressonância magnética na última segunda-feira e teve constatada lesão muscular de grau 1 no bíceps femoral da coxa esquerda. O Jeromel iniciou o tratamento intensivo com a fisioterapia e será avaliado periodicamente para retornar aos gramados. Estão falando que pode levar de uma até quatro semanas. O prazo não foi ainda, não foi ainda estipulado pelo Grêmio, não foi divulgado pelo Grêmio, mas o que se tem é que pode ser de uma até quatro semanas. E vamos lá, se o Jeromel ficar duas semanas fora, perde apenas o jogo contra o Cuiabá, que é o desse final de semana agora, desse domingo. Se o Jeromel ficar por três semanas fora, o Jeromel vai acrescentar mais dois jogos. Então ficar fora do Cuiabá, ficar fora do jogo contra o Bragantino e ficar fora contra o Corinthians. Agora, se ele ficar de fato as quatro semanas, um mês fora, o lesionado, ele não joga contra o Cuiabá, não joga contra o Bragantino, não joga contra o Corinthians, não joga contra o Palmeiras e não joga contra o Fortaleza. Cinco jogos aí que perderemos o Pedro e o Jeromel se ele ficar quatro semanas fora. E, se levar um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de um mês, fica fora, inclusive, do clássico Grenal. Então é isso, a grande informação, a péssima notícia que nós temos de hoje, que é de Jeromel, que, pô, era uma baita notícia antes, né? De saber que o Jeromel estava voltando, fez um baita jogo, teríamos de volta Jeromel e Kahneman jogando juntos, mas, infelizmente, não aconteceu. Infelizmente, Jeromel voltou, mas não voltou. Voltou e se lesionou de novo. Infelizmente. Beleza, cruzado? Link no comentário também na descrição, vai lá na QuasTV. Me segue por lá, espero muito, muito, muito apoio de vocês. Tamo junto e não te esquece, deixa o like, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos. Valeu, falou e fui!